E nós vamos falar também de como será a comemoração do Dia das Mães em meio à pandemia. Em Gaúcha ZH, você sabe das notícias ao mesmo tempo em que elas acontecem. Domina os assuntos do seu interesse com profundidade. Você fica bem informado e entende quais acontecimentos têm impacto na sua vida. O conteúdo que você confia ao seu lado no digital. Acesse gaúchazh.com.br e acompanhe. Porque a informação não para. O tempo é de pandemia, mas a justiça não para. Cerca de 200 milhões de reais foram destinados ao combate ao Covid. Os juízes trabalham com a ajuda da tecnologia de casa ou dando plantão em fósseis. Mais de um milhão de sentenças foram proferidas só nos cinco primeiros dias de quarentena. Foi autorizada a formatura antecipada dos jovens médicos. O hospital em regime de falência foi aberto. Sentenças que priorizam o ser humano e salvam mudas. Sentenças que priorizam o cinema, mas a justiça não para. Conc staple de o cân Right. Aproveitando. A심 Obrigado.